A trágica morte do ator Kevin Smith, o Ares de Xena e Hércules. O ator neozelandês Kevin Smith ficou internacionalmente conhecido por interpretar Ares, o mitológico deus da guerra na série Xena e Hércules. Infelizmente, no auge da fama, o ator faleceu de forma trágica, com apenas 38 anos de idade. Kevin Tony Smith nasceu em Auckland, Nova Zelândia, em 16 de março de 1963. Ele sonhava em ser jogador profissional de rugby, e até chegou semiprofissionalmente, enquanto estava na faculdade. Porém, uma lesão no joelho o fez ficar no banco por muitos meses, e nesta época, ele acabou fazendo uma disciplina de teatro na universidade. Kevin acabou escalado para fazer um papel em uma peça, onde seria apenas um figurante, mas durante os ensaios, acabou sendo promovido a protagonista. Em 1987, Kevin Smith fez sua estreia na televisão, atuando em alguns episódios da série Frontier, 1982. Ele faria pequenos papéis nos anos seguintes, até ganhar destaque no filme Amantes Alucinados, Desperate Remedies, 1992. Mas sua carreira só viria a decolar quando seu amigo, o produtor Sam Raimi, o convidou para viver o Deus Ares na série Hércules, Hércules, The Legendary Journeys, de 1995 a 1999, estrelada por Kevin Sorbo. A série fez tanto sucesso que ganhou um spin-off, série derivada da série, Xena, A Princesa Guerreira, Xena, Warrior Princess, de 1995 a 2001, que fez ainda mais sucesso que o programa original. Xena, A Princesa Guerreira fez ainda mais sucesso que Hércules, e ficou no ar até 2001. Kevin Smith também participaria de outra série derivada deste universo, O Jovem Hércules, Young Hércules, de 1998 a 1999. Com o fim da série ele fez um pequeno papel no primeiro Velozes e Furiosos, The Fast and The Furious, 2001. Depois, foi para a China trabalhar em Guerreiros da Virtude, O Regresso a Tão, Warriors of Virtue, The Return of Tão, 2002. Porém, durante o ensaio, o ator caiu acidentalmente do cenário. O local tinha uma altura equivalente a um prédio de seis andares de altura, e bateu a cabeça em um bloco de concreto no chão. Smith foi levado para o hospital ainda consciente, mas acabou falecendo dez dias após o acidente, em 15 de fevereiro de 2002, com apenas 38 anos de idade. O ator era casado, e tinha três filhos pequenos. Kevin Smith ainda participou do filme Riverboard, lançado em 2003, um ano após a sua morte. Ele também estava escalado para um papel importante em Lágrimas do Sol, Tears of the Sun, 2003, filme estrelado por Bruce Willis, que seria sua primeira grande oportunidade em uma produção de Hollywood. E aí Ok. Tchau.